Olá, pessoal! Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Dias 25, 26, 29 e 30 de julho, estaremos fazendo o Open House da nova sede da Sociedade Brasileira de Nefrologia, bem ali, perto do metrô Santa Cruz. Será uma honra recebê-los para a gente comemorar essa nova conquista. Para tanto, vocês podem ou acessar o link ou ligar a Sociedade Brasileira de Nefrologia, falar com um dos nossos colaboradores e agendar a sua visita para a gente comemorar e comer um bolo lá na nossa sede. Estaremos lá, estarei esperando por vocês e nos vemos em breve. Um grande abraço! Legenda por Sônia Ruberti